No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos ver agora o que o Cuiabano falou aí após fazer seu primeiro gol numa parte da aça onde ele foi o craque da partida contra o Atlético Paranaense onde o Grêmio venceu por 2x1. Mas antes quero lembrar pra vocês que não adquiriram ainda a sua camisa deste ano, a do Tricolor Imortal, vai na ntgimports.com.br, lá tem camisa do time que tu quiser, obviamente do Imortal Tricolor, tem a nova, tem a do ano passado, vai lá na loja que tu não vai te arrepender. Porque frete grátis pra todo o Brasil e com o cupom no tag, tu tem ainda 5% de desconto, vai lá e compra tua camisa ou pra tua família, teus amigos aí, beleza? Vamos ver o vídeo então, vamos ver o que o Cuiabano falou após aí a... foi até o término do primeiro tempo ainda que ele falou sobre esse seu primeiro gol, né? Como é que tá sendo ele nessa improvisação que o Renato colocou ele hoje. Bora lá assistir então. O Cuiabano falando sobre o primeiro tempo e o gol. Primeiramente, boa tarde, muito feliz pelo primeiro gol pelo profissional e tô jogando numa posição improvisada, não é só pra se defender, é pra puxar o contra-ataque e muito feliz pela partida. Vamos ver o que o professor Renato tem pra falar e voltar no segundo tempo buscar o 3 de ponta. Tá certo, muito obrigada ao Cuiabano conversando com a gente, o Vitor Bueno tá por aqui também. Então, ele, cara, falou, tava muito feliz ali e nessa posição improvisada, né? Ele enfatizou isso, que ele tava improvisado hoje, lembrando que o Cuiabano era lateral esquerdo e hoje tava jogando mais como um ponta, né? Um ponta na esquerda e jogando muito bem como ponta, diga-se de passagem, né, gurizada? É, vamos ficar de olho aí, vamos ficar de olho aí. O Cuiabano aí pra jogar como ponta ali daqui a pouco, quem sabe. Mas, obviamente, a gente precisa de lateral esquerdo, vamos perder agora o Diogo Barbosa, ainda bem. Reinaldo não tá vindo muito bem também. Daqui a pouco o Cuiabano consegue uma titularidade. Comenta aí embaixo se vocês gostariam de ver o Cuiabano ganhando mais oportunidades. Cara, eu gostei muito de ver o Cuiabano jogado, mas muito assim, ó, eu não consigo nem descrever, cara. Fazia muito tempo que eu não vi um jogador com tanta objetividade, garra, raça, força, como foi o Cuiabano hoje. Comenta aí embaixo, quero ver a opinião de vocês também, gurizada. Tamo junto! Até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!